A passagem do furacão Ian pela Flórida deixou pelo menos 21 mortos. Pois é, Marcelo, e autoridades alertam que esses números devem aumentar muito nos próximos dias porque há centenas de desaparecidos e áreas alagadas de difícil acesso. As imagens da Flórida se repetem na Carolina do Sul. O Ian, que tinha sido rebaixado para a tempestade tropical, ganhou força enquanto passava novamente pelo Oceano Atlântico. E atingiu a categoria 1 da escala que vai até 5. A chegada à cidade de Georgetown aconteceu por volta das 3 horas da tarde pelo horário de Brasília. Os governadores da Carolina do Sul e da Geórgia, que também está na rota do furacão, declararam estado de emergência, mas por enquanto não emitiram alertas para que a população deixe as casas. Na Flórida, onde o furacão passou com quase força máxima atingindo a categoria 4, os efeitos ainda são sentidos. Muitas casas, principalmente as feitas de madeira, vieram abaixo. Eu fiquei o máximo que pude, mas temi pela minha vida e fui para uma outra feita de tijolos. Eu literalmente assisti minha casa desaparecer, disse James. Na cidade turística de Orlando, as ruas continuam cobertas pela água. Moradores chegaram a registrar um jacaré nadando pela enchente. Segundo o governador Ron DeSantis, quase 2 milhões de pessoas continuam sem energia elétrica. A eletricidade também não foi restabelecida em Cuba, onde o furacão deixou ao menos 4 mortos na última terça-feira. Mais de 80% do país continua no escuro. Moradores montaram barricadas nas ruas para protestar contra a falta de luz. Aqui em Washington, na Casa Branca, o presidente americano e a primeira-dama prestaram condolências às famílias das vítimas do furacão. Joe Biden disse que esta é uma crise não só da Flórida, mas de todos os Estados Unidos. Ele também informou que pretende fazer uma visita às áreas mais afetadas. Viagem ainda sem data marcada.